Cinco perguntas que são importantes para ser feita ao seu médico urologista antes de uma cirurgia da próstata para hiperplasia prostática benigna. O que os homens devem questionar e o que os homens devem ter em mente quando são recomendados fazer uma cirurgia para o aumento benigno da próstata? O que eles devem entender antes da cirurgia? Olá pessoal, aqui é o doutor André Matos, médico urologista em Curitiba, professor de urologia da Universidade Federal do Paraná, especialista em próstata. Hoje eu trago aqui cinco dicas, cinco perguntas que os homens devem fazer ao seu médico, ao seu cirurgião, antes de realizar uma cirurgia para diminuir o tamanho da próstata devido a uma hiperplasia prostática que nós chamamos de HPB. Número um, os homens devem se informar e querer saber quanto tempo eles vão ficar com sonda. Sonda é uma borrachinha, um dispositivo, a gente tem vídeo aqui no canal mostrando inclusive uma sonda e falando sobre as sondas que nós deixamos depois de um procedimento cirúrgico com a intenção de lavar a bexiga dos homens com soro e evitar formação de coágulo. Alguns procedimentos ficam, os homens ficam com sonda por mais tempo, outros procedimentos por 24 horas ou até menos. Então esse saber quanto tempo de sonda é algo importante para os homens. Pergunta número dois, quanto tempo eu vou ficar internado no hospital? A maioria dos procedimentos aqui no Brasil são realizados dentro de hospitais com anestesia e os homens ficam, passam algumas horas ou até alguns dias no hospital em recuperação, nesse tempo com a sonda, lavando sua bexiga com soro. Então é importante e depende muito de cada técnica, de cada situação, quanto tempo os homens vão ficar internados no hospital. Com as novas tecnologias, esse tempo tem sido cada vez menos e muitas vezes menos de 24 horas. Questão três que é fundamental. Doutor, quanto tempo eu vou demorar para melhorar os meus sintomas urinários? Nós sabemos que a cirurgia, ela diminui o tamanho da próstata, ela abre o canal urinário, mas ela tem um tempo de recuperação. Todo procedimento cirúrgico no nosso corpo, o corpo precisa se recuperar, se restabelecer e na parte da próstata, os sintomas urinários, eles podem sim demorar algumas semanas para normalizar. Nesse tempo a gente usa, nós usamos medicamentos para ajudar os homens e é importante essa conversa com o seu médico, depende muito de novo das cirurgias, das técnicas, mas saber quando eu vou começar a urinar melhor, quando vai parar de sair sangue da minha urina, isso é importante e deve ser perguntado. Quarta questão e penúltima. A minha cirurgia, ela vai ter interferência nas questões sexuais? Vai mudar a minha ereção? Vai mudar a minha ejaculação? A gente sabe, nós sabemos que a próstata, ela está relacionada a essas situações sexuais, em especial a ejaculação e a informação, as informações em relação à cirurgia que vai ser feita e possíveis mudanças na ereção ou na ejaculação no futuro, elas são importantes de ser discutidas. E por fim, quinta e última pergunta, quinta e última dúvida é, doutor, depois da minha cirurgia, eu tenho risco de precisar de outra cirurgia no futuro, num futuro próximo ou num futuro distante? E essa pergunta, ela é importante porque alguns procedimentos, eles têm uma chance de recorrência, de precisar de novos tratamentos maior e outras cirurgias, outros procedimentos, esse risco, ele é muito menor ao longo do tempo. Bom, essas são as cinco dúvidas que eu entendo que os pacientes devem perguntar e devem discutir com os seus urologistas. Agradeço a sua atenção, espero poder ter ajudado e fico aqui para esclarecer dúvidas aqui no chat, nas mensagens. Até o próximo vídeo. E aí